O assunto agora, minha gente, interessa a toda a família, inclusive a criançada, vou logo avisando. Você que é pai, mãe, avô, você que é avó, já passou pela situação onde teve que responder a curiosidade infantil sobre o sexo. Todo mundo tem uma historinha para contar, né? Se o tema ainda é um tabu para os adultos, é ainda mais desafiador falar de sexo com as crianças. E isso, minha gente, vai além de falar sobre o ato em si. A partir de agora, deixe a vergonha de lado e participe da nossa conversa, claro, com ela sempre, com a psicóloga Solange Gostafferro. Porque está no ar, pausa do café. Minha querida doutora Solange Gostafferro, o prazer revê-la, como sempre, muito bela, jovial, sou sofã, vou logo avisando. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos assistem, né? Que assunto, né, Tiago? É, você gosta de uma polêmicasinha, né? Doutora... Mais esclarecedor também. Mais necessária, né? Sobretudo porque se a gente não fizer, há quem faça e faça de maneira... Não seja correta, de maneira errada. Então é preciso conversar sobre sexualidade, educação sexual, sobre o momento correto de começar a conversar com a criançada. E eu vou logo lhe perguntando, já servindo aqui, um café Turinga. Oba! A partir de quando, de que momento a gente pode começar a ter algum tipo de conversa sobre esse assunto com a criançada? Bem, primeiro a gente precisa entender, Tiago, que nós nascemos, né, com uma pulsão sexual, todos nós nascemos, né? E segundo, assim, a criança já começa a perceber na infância, nessa primeira infância, as diferenças que existem. Porque, assim, ela vê que o pai faz uma coisa, a mãe faz uma coisa. Ela já começa a perceber a diferença da sexualidade, né? Que a sexualidade não é só sexo, existe uma gama de coisas aí, né? A gente está falando só que existe essa diferença. Ela começa a perceber, desde de ter idade, que as emoções são diferentes, o papai expressa de um jeito, a mamãe de outro. Enfim, uma infinidade que ela começa a perceber. E aí, existe a curiosidade da criança, né? Quando a criança começa de 3 a 4 anos, ela começa a perceber as diferenças no corpo dela, do seu próprio corpinho, e também nas diferenças do corpo do papai, da mamãe. E ela começa a perguntar. Os porquês da vida. É, e aí a gente vai responder mediante aquela compreensão que ela tem, aquela criança, né? Sem usar, assim, de metáfora, sem usar de muitas mentiras, né? Então, se ela perguntar por quê, é uma pergunta comum, né? Como os bebês nascem, né? Então, para uma criança de 4 anos, você vai falar, olha, a mamãe tem células especiais, o papai tem células especiais. Quando a gente é adulto, essas células se juntam e nasce um bebê. Ela vai compreender isso. A história da cegonha já está ultrapassada. Não cabe mais, né? Nesse século, agora não cabe mais essa história, né? Mesmo porque, assim, a gente precisa também ter naturalidade para falar com essa criança e falar a verdade. Porque ela vai sentir que você está... Hoje as crianças são muito diferentes. Ela vai sentir que existe uma mentira, que existe uma dificuldade, né? Então, dentro da idade da criança, você vai falar... Por que é tão difícil para os pais, para os adultos dentro de casa, falar o nome correto dos órgãos sexuais? Ai, ótima pergunta! Isso é tão importante, né? É tão difícil para o papai... Eles começam a inventar apelidos, né? Então, assim, eu ensino para a criança que é o braço, que é a perna, que é o olho. Aí, os órgãos genitais eu falo que é a pepeca, que é o pipi. E não é assim. A gente tem que falar os nomes científicos. É o pênis, é uma vulva, é uma vagina. Por quê? Porque isso vai proteger a criança até, né? Ela vai... Porque, assim, se ela chega na escola e fala assim... Ah, tia, o meu tio lambeu o meu biscoitinho. Como já aconteceu, né? Já aconteceu. Aí, a tia fala... Ah, legal, né? Não tem problema, tal. Mas só que ela quis dizer que o biscoitinho era o seu órgão genital. E aí, entende? Você camufla uma coisa e a criança vai... Né? Não entende que aquilo é errado. Então, assim, a gente deve explicar os nomes científicos para as crianças, mostrar para elas quem pode mexer nesses órgãos, quem pode ajudá-la na higiene íntima, porque tem que usar calcinha, porque tem... Mas não de uma forma assim, como se isso fosse sujo, nojento, entendeu, Tiago? Então, assim, tem que ter essa naturalidade. É, é preciso ter a compreensão de que sexo não é algo ruim, né? Pelo contrário, o sexo é algo muito bom e necessário para todos nós, inclusive, né? Fisiologicamente falando, inclusive, e para tantas outras coisas. É preciso ter muito cuidado, realmente, porque nós estamos nessa era da informação, né? Está tudo aqui na palma da mão. E se você não fizer isso com o seu filho, com o seu neto, infelizmente, o acesso a informações ruins, sabe? E cercada por muita coisa que não presta. E deturpadas, né? Está ali na palma da mão, né? E a gente tem que entender, Tiago, desculpa, a fase que a criança está, né? Assim, então, assim, a gente não pode pular fases, né? Então, e deixar a curiosidade da criança e não satisfazer a curiosidade da criança dentro da fase que ela está. Por exemplo, uma criança de 10, 11 anos, ela já sabe um pouco mais sobre, já descobriu, entendeu? Com certeza. Então, a gente tem que falar a verdade, né? Existe essa questão. E não deixar que, por exemplo, nas redes sociais, nem sempre as informações são as mais confiáveis, né? É, rede social tem um lado bom e tem um lado ruim, na mesma proporção. E, assim, os pais têm que entender que os filhos precisam ter confiança neles, né? Entendeu? E eu trouxe até um site que se chama-se Defenda-se, que pode ajudá-los, é um recurso que pode ajudá-los sobre a sexualidade, né? Nós temos até alguns exemplos, né, que você trouxe aí. É, umas imagens, é. É, uns vídeos educativos, né? Uns vídeos educativos, né? Temos imagens aí, produção, pode soltar enquanto a gente vai falando, por favor, tá? Enquanto a doutora Solange vai falando sobre aí, ó. Isso, é. Ele é bem lúdico, né? Bem lúdico, né? Então, o pai pode assistir primeiro, olhar. Olha, já tá falando aí sobre, tá vendo? Um adulto colocando mão nas partes íntimas. Enfim, tem várias coisas aí que vai ajudar os pais e a criança a entender o que ela precisa se defender mesmo, né? Assim, e aí, quanto ao uso das lingeries e calcinhas e tal, isso é muito importante. Então, são recursos que os pais podem ter para ajudar a falar com as crianças. É, então, é um recurso muito importante, né? Aquilo que a gente falou, mas acabamos de falar, né? A internet também tem coisa muito boa, né? Sim, claro. O site tá na tela, é o defendasetraço.se.com e é preciso ter, de fato, essa abertura, né, doutora? Porque lá na frente, a criança pode dizer assim, poxa, meu pai me enganou, minha mãe me enganou. Essa quebra de confiança é muito importante. Então, você precisa estabelecer essa confiança trazendo assuntos importantes, né? Até para evitar doenças sexualmente transmissíveis lá na frente, né? Para evitar gravidez indesejada, uma série de coisas, né? Exatamente. Quando a criança está maior aí, com 12 anos, falar abertamente o que é masturbação, menstruação, né? Que o corpo da criança vai se modificar. Então, isso também mexe com a autoestima, né? O adolescente muda muito o corpo, né? Isso mexe com a autoestima, a pele, o cabelo. A vida sexual cada vez mais precoce dessa criançada, né? Exatamente. Impressionante isso. Impressionante. Então, assim, os pais precisam trabalhar isso neles, de não ter esse tabu, né? Esse medo, essa vergonha. E falar mediante as idades da criança, conforme ela vai crescendo, você vai aumentando as informações, né? Assim, isso é o que a gente recomenda. Vai dosando ali até onde vai, né? Até onde vai. Até onde é possível, né? Exatamente. O importante é fazer. Fazer e, como eu falei, o mais importante, sempre use os nomes científicos, né? A gente tem mania de botar esses apelidos aí, é importante, né? Doutora Solange Gostarferro, olha, eu quero lhe agradecer imensamente, né? Esse é um tema que a gente ficaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso, né? Porque tem sempre muitas dúvidas. É um tabu, apesar do Brasil, né? É um país da hipocrisia, né? A gente vê tanta coisa acontecendo nas redes sociais, na própria mídia aberta, né? Ou seja, tá tudo aí na frente, mas quando chega algo pra falar sobre isso. Dentro de casa, quando tem que educar, todo mundo fica cheio de dedo. Oh, como é que eu vou falar isso, né? Isso não pode ser assim, né? Não, não pode. Tem que ser naturalmente, né? Tem que ser de uma forma... E assim, o pai e a mãe precisam trabalhar isso, né? Será que eu não tenho alguns tabus comigo mesmo, né? Então, precisa trabalhar isso pra poder orientar as crianças de uma forma correta e verdadeira, né? Doutora Solange, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço.